E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, notícia bombástica, Modern Combat Versus acaba de ser lançado para Android. Ainda tá como não lançado, porque possivelmente tá em soft launch aí, apenas para alguns países ou dispositivos. Então, acesse o link da descrição e confira aí se o seu dispositivo é compatível com esse jogão aí que agora tá chegando para Android. E confirma a teoria do vídeo que eu havia feito falando que ia ser lançado na segunda quinzena de maio. Então, mais uma vez, acertei. Lembrando que é o primeiro link da descrição aí para você tá conferindo o game. Se não rodar, tenta baixar um VPN aí, jogar para Filipinas e testar que talvez será sucessagem, beleza galera? Link na descrição, se você curtiu, deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para Gameplays Bola Donasno. Mas é isso, tamo junto, eu fui!